Boi de carro aqui na feira do Carnaíba pessoal, olha aí ó Aqui na feira do Carnaíba é assim ó, tem boi de carro aí ó Fica aqui soltando na feira, bem mansinho, agora aí é manso, olha É o boi de carro aí ó É assim pessoal, aqui é pra vender e trocar por dinheiro, viu Aqui é assim ó Esse vai pro canal Pedro Florencio de tudo um pouco, olha aí Vamos mostrar uma outra boiada aqui também pessoal, manso de carro também ó Olha, boiada aqui em manso de carro aí, olha Você vai ver a pesquisa de preço aí no canal de Pedro Florencio viu Esse vídeo aqui vai ficar no canal Pedro Florencio de tudo um pouco Olha aí, vamos ver, tem mais outros boi de aqui também pessoal, manso e pronto também ó Olha, essa é manso de carro também pessoal, tem essa outra também aqui ó, manso de carro também ó Olha aí ó, ele tá mostrando aqui só a boiada manso de carro aí ó, pra vocês Olha aí ó, tem mais outra aqui, essa aqui também é manso de carro pessoal Olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, manso de carro também, beleza? Tô dando um giro e mostrando aqui as boiada de carro aí ó, manso de carro aí ó Primeiro, é um bruxo de carro aí ó, meu filho de carro aí ó,nego Olha aí ó, 지ô... Olha aqui de pneu! Obrigado.